O deputado Valmir Moreto também fez questão de prestigiar a 12ª edição do Leilão Solidário, realizado no domingo em Pontes Lacerda. Na ocasião, o deputado Moreto disse que está pleiteando meio milhão de reais em prol do Hospital Vale do Guaporé para a aquisição de equipamentos. Então, nós estamos pleiteando, além das mensalidades em dias, nós estamos pleiteando a Santa Casa de Pontes Lacerda. Nós pedimos um recurso para a melhoria de equipamentos na Santa Casa, em torno de 500 mil reais. Nós estamos fazendo um aporte agora. O secretário de Saúde, nós estamos estudando ainda este ano, para que a gente possa garantir 500 mil reais de aporte hospitalar de equipamento para a Santa Casa. Nós já fizemos esse pleito, o secretário já entrou em contato com o hospital e a gente está caminhando na tramitação da legalidade para que esse pleito possa, então, chegar ao Hospital da Santa Casa. Quanto ao repasse da Santa Casa, ele aproveitou para agradecer o governo do Estado que tem mantido em ordem o pagamento deste ano de 2019, bem como quitando dívidas que tinha ficado do governo anterior. O governo pagou a saúde da Santa Casa, tem pagado a mensalidade rigorosamente em dias para as prefeituras e agora já iniciou o pagamento do ano de 2018 para as prefeituras também. Quero parabenizar o nosso governador Mauro Mendes e o nosso secretário Gilberto Figueiredo, que é o nosso secretário de Saúde, por estar fazendo essa gestão tão eficiência e está tendo esse comprometimento, mesmo sabendo que o dinheiro ainda é insuficiente, mas pelo menos aquilo que foi contratado, que está pactuado, para que os nossos gestores da saúde possam ter a paz, a tranquilidade em fazer a sua gestão, que o dinheiro está sendo depositado nas suas contas, para que realmente eles possam então se preocupar com a gestão da saúde e a questão financeira, realmente o dinheiro vem caindo rigorosamente em dias nas suas contas.